Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Nery e esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou intitular de vlog rápido e durante essa série eu vou tentar primeiro postar um conteúdo diariamente, eu não sei se eu vou conseguir, vou fazer o meu máximo para que isso aconteça mas basicamente o meu grande objetivo aqui é poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência com 15 anos sendo guitarrista eu comecei a tocar em 2001 desde lá do começo até os dias mais recentes e tentar trazer um conteúdo de valor para vocês alguma coisa que eu aprendi que pode ajudar você a tomar uma decisão, seja na sua carreira, na sua vida, no seu hobby, enfim eu quero realmente compartilhar um pouco com vocês e fazer um canal de comunicação um pouco mais rápido então esses vídeos eles vão passar a acontecer mais no canal até também para que o canal se mantenha mais atualizado bom, falando sobre o começo, eu comecei a tocar guitarra em 2001 e isso é muito interessante de ser dito e eu estava refletindo bastante nos últimos dias sobre esse começo porque na minha família não tem nenhum músico ninguém de fato desenvolveu algum trabalho musical e até hoje mesmo a gente não tem ninguém nesse sentido então para mim era praticamente um mundo novo e existe um detalhe interessante que eu acho que eu nunca contei para ninguém antes de me interessar por música como eu realmente me interessei eu não tinha, vamos dizer assim, um gosto musical muito exclusivo eu realmente não tinha nada que eu gostava antes dos meus 12, 13 anos que realmente me chamava a atenção e tudo isso mudou quando eu conheci as primeiras bandas que eu virei fã o Iron Maiden, o Angra, na época o Angra e o Xamã eram duas bandas que estavam muito em evidência ali de 2000 a 2005, todo aquele negócio de ter mudado as formações então havia um buzz muito grande sobre esse lance de heavy metal melódico e é um estilo muito virtuoso, um estilo assim que chama a atenção e tudo isso quando eu conheci se mostrou um universo completamente diferente para mim e foi ótimo ter essas referências porque eram referências muito boas no instrumento e já passava uma imagem do tipo, para você conseguir o que você quer você precisa estudar, você precisa ser um bom músico, você precisa se dedicar é uma dedicação de uma vida e eu sou muito grato por ter tido essa influência no começo justamente pelos motivos que eu falei só que havia um problema e esse é o problema que eu quero exaltar aqui nesse vídeo eu já sabia o que eu queria eu queria ser um guitarrista de metal, hard rock, enfim eu queria ser um bom guitarrista mas eu não sabia como e isso é uma das coisas mais importantes na verdade porque é como ter uma ideia não importa você ter uma ideia por melhor que ela seja se não há execução daquela ideia e naquele momento eu fui sortudo eu tive sorte de descobrir o que eu mais queria fazer na minha vida uma coisa que eu era realmente apaixonado por fazer numa idade muito nova, eu tinha 13 anos e com 13 anos você não tem certas responsabilidades você está mais livre para poder se dedicar então foi meio que o momento certo da coisa não que você não possa fazer isso em outros momentos mas foi um momento mais propício para que eu conseguisse desenvolver mas ao mesmo tempo eu não tinha algo que era talvez mais importante que era o como porque uma ideia sem execução ela não vale de nada e essa é a primeira coisa que você precisa entender você pode ter uma ideia que poderia de repente até mudar o mundo mas se ela não tem a sua execução ela é como um tesouro lá no fundo do oceano que está inatingível então quando eu decidi o que eu queria que era ser um guitarrista que era realmente ser, vamos dizer assim autossuficiente no meu instrumento conseguir tocar as músicas que eu queria, etc eu tive que entender como eu faria isso e quando você tem que entender isso e vamos dizer assim, desbravar um novo caminho sem tantas referências nessa época a internet não era como é hoje, obviamente e nessa época até o computador que eu tinha não era tão bom assim acho que na época já tinha o ICQ, tinha algumas coisas inclusive as bandas eu conheci sim pela internet mas não tinha quantidade de conteúdo, youtube não tinha nada disso, demorou alguns anos para acontecer e na minha cidade ela é muito, vamos dizer assim fraca culturalmente, você não tem muitos projetos nesse sentido então realmente naquele primeiro momento eu não tinha alguém para poder me indicar um caminho de como eu poderia estudar de como eu poderia realmente melhorar tecnicamente só que acabou dando certo porque era um universo novo que eu tinha descoberto e que eu estava totalmente mergulhado ali totalmente apaixonado pelo que eu estava fazendo e eu costumo ser uma pessoa bastante perseverante no que eu estou desenvolvendo então, vamos dizer assim os obstáculos, né eles podem aparecer ali a primeiro momento eu realmente não sabia para onde ir mas com o tempo eu fui vencendo essas adversidades e essa é uma das primeiras coisas que você tem que entender quando você projeta a sua cabeça para, vamos dizer assim o mundo em que não há outro caminho a não ser, vamos dizer assim, o sucesso da coisa aquele mundo em que você está feliz aquele mundo em que você está focado aquele mundo em que existe uma abundância, vamos dizer assim de boas coisas enquanto você não projeta fica tudo mais difícil porque é quase como se você tivesse entre aspas, dopado em uma outra realidade em que as adversidades se tornam pequenas entende? claro que assim com certeza muitas pessoas devem ter tido maiores adversidades do que eu mas mesmo assim demorou um pouco para eu conseguir ter uma aula que fosse bacana que fosse um professor legal depois estudar no conservatório como o Sousa Lima demorou alguns anos e se fosse uma coisa meio fogo de palha vamos dizer assim talvez eu tivesse feito por seis meses e desistido entende? só que o propósito era maior então eu entendia o que primeiro ponto eu entendia o que eu queria e depois eu me virei para fazer o como se você quer ser um bom guitarrista se você quer ser um bom músico se você quer de fato de repente ter uma carreira profissional enfim o que é importante que você entenda o quanto antes mas não adianta você só ficar na ideia básica de eu quero você precisa fazer eu vou pagar o preço eu vou atrás eu vou correr atrás esse tipo de coisa e isso é vamos dizer assim fundamental um pilar fundamental pra que você realize hoje você pode ter orientação de várias pessoas vários conteúdos no youtube como esse daqui mesmo e podem te ajudar a mostrar um caminho mais vamos dizer assim direto pra onde você quer ir e fazer com que você economize muito tempo mas ao mesmo tempo você tem tanta informação que vira um mar tão caótico e isso é uma coisa importante de ser dita a gente teve várias revoluções na humanidade e eu acredito que a maior revolução que a gente tem hoje é a revolução da informação a informação é a nova moeda é quase como se fosse uma nova economia em que você tem tanta informação que virou vamos dizer assim um negócio importante você ter alguém que te mostre qual que é a informação que você de fato pode confiar então assim isso é uma adversidade dos tempos de hoje que você pode vencer tranquilamente então no fundo o que a gente acaba entendendo que as adversidades que a gente tem no nosso caminho pra poder realizar alguma coisa são inúmeras são diferentes pra cada um são mas quando você decide que você realmente quer e nada nada vai te tirar daquele caminho as chances de você realizar são muito maiores porque você está vivendo num mundo em que não há possibilidade de dar errado e que as adversidades que a princípio pareciam tão difíceis tão grandes agora elas parecem algo vamos dizer assim minúsculo diante da sua vontade eu acho que foi isso que eu tive naquela época porque não era fácil você pensar assim poxa você quer tocar um negócio que é tão difícil você não quer começar tocando um violão uma roda não eu quero ser um cara realmente bom um cara dedicado e eu tinha tanto essa vontade eu era tão tão assim mergulhado nisso quase que uma obsessão que me fez passar por todas as adversidades que hoje eu consigo enxergar melhor que existiam claro que eu não venho de uma família sofrida nem nada do gênero meu pai e minha família sempre me apoiaram tá o que eu digo da adversidade de estar num lugar que não é muito próspero pra esse desenvolvimento artístico e ter uma família que não tem nenhum músico então não tinha ninguém pra me falar vai por esse caminho que é um pouco mais fácil mas quando a sua vontade de ganhar é maior do que isso você vai encontrar um caminho então primeira coisa como eu já falei em vários vídeos aqui nesse canal tudo começa na sua cabeça tudo começa no mindset vencedor de tipo eu que vou ser um bom guitarrista eu consigo eu posso eu vou realizar enfim e aí depois disso você vai pro como eu vou realizar né e você vai encontrar uma maneira de fazer isso independente das adversidades e eu acho que foi isso que me trouxe pra um começo realmente engajado várias pessoas que me conheceram na época pessoalmente de longa data sabem do que eu tô falando eu era realmente obcecado talvez fosse o preço a ser pai bom galera então é isso por esse vlog se você gostou desse conteúdo dá um joinha se inscreve compartilha e vamos ver aí se eu consigo voltar amanhã com uma nova dica pra vocês tá bom um grande abraço e valeu e valeu Obrigado.